salve salve galera já está em cima na área mais um vídeo saindo do serfete aqui mais um dia de trabalho vencido graças a deus partiu galera está gostando do vídeo já vai deixando aquele joinha aí para fortalecer é nóis está piscando está gravando é nóis de novo uma ida ali no centro eu dava ainda na receita federal ali eu tive que esse mês esse ano né mais uma vez eu tive que quando a gente recebe a gente é restituído né eu no meu caso vou pagar o nome aí diferente aí eu vou ter que eu sou devedor aí da receita federal eu tenho que pagar mais de mil reais na quando eu fiz a declaração por causa das minhas duas rendas né então eu vou ter que pagar aí eu estou indo lá agora não sei se está aberto não deu meio-dia ainda mas relógio do tudo esse relógio da da moto está com defeito ele está com uma hora adiantado então falta 10 para uma um dia tem que acertar ele então eu vou dar uma ideia na receita federal ali para imprimir o boleto da terceira parcela para me pagar é a terceira parcela terceira é a terceira parcela para pagar de no total de oito parcelas nossa senhora todo ano a mesma coisa se tem uma coisa que eu não concordo é com esse imposto essa essa cobrança de 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 a sei lá eu não concordo com isso não mas enfim né se eles falaram que a gente tem que pagar a gente paga ou fique inadimplente coisa que eu não quero então eu vou dar uma passada ali na receita federal agora não sei se eu passo por baixo eu acho que eu vou passar por baixo eu subo isso porém estiver fechado eu espero eu vou passar por baixo aqui tomara que abra meio-dia só você ótimo que eu tenho dá tempo de resolver minhas coisas a galera aí que tá assistindo o vídeo hoje não é inscrito no canal queria pedir que se por favor se inscrevesse no canal deixasse o seu joinha entendeu lembrando que aqui tem vídeo pelo menos uma vez por semana dando rolê aqui pelo centro da cidade ouro preto os distritos e não em viagens também por outras cidades por dentro do estado até fora do estado mesmo igual eu quando eu fui para agora a paria registrei todo o trajeto né todo passeio foi registrado eu gravei tudo então e vou gravar mais de novo talvez a gente voltar agora em setembro a gente tá querendo voltar em setembro enquanto de motociclista que vai ter lá e se a gente for com certeza vou registrar beleza eu quero agradecer mesmo a todo mundo aí que tá com a gente até o dia de hoje os que tá chegando em agora seja muito bem-vindo deixa eu ir deixa eu ir deixa eu ir deixa eu ir ah não dá pra ir não se ele quebra né passageiro passageiro da agonia o tempo tá bacana mais cedo tava fechado o tempo agora deu uma abrida né deu uma melhorada mas continua frio por isso que eu ainda tô de jaqueta não dá pra tirar a blusa ainda não continua frio vento né tá frio mais que o sol vem gostoso mas o vento ele é gelado de moto né a gente sente frio do mesmo jeito o chefe pário deixa eu ir agora aí eu vou subir aqui vou descer aquela rua de cima desse ele passar lá na da Receita Federal deixa eu passar lá deixa eu passar lá aqui sobe um acelerado agora eu vou descer aqui espera aí eu tô rio espera aí eu Agora que esteja aberto De qualquer forma eu vou deixar a moto ali Fechado, tem que ver que hora que vai abrir Acho que é uma hora Vou deixar essa moto aqui de uma vez Vou que eu volto É isso aí galera, gostou do vídeo? É boy, beleza? Será amanhã, né? Vai deixando o seu joinha aí Se inscreve no canal, não quem não é inscrito, valeu? Até a próxima, valeu, fui!